Olá, turminha! Turminha, agora nós vamos reivindicar os amigos da nossa sala. É de manhã, nós vamos falar de novo em vez de todas as turminhas do mini maternal. Vamos lá? Vamos começar com a turminha da Tia Amanda, do mini da manha. Vamos lá, quero ver. Tem Heloísa, José Eduardo, Laura, Lorena e o Pedro. Ai, que saudades, ó. Beijo no coração, hein? Agora, a turminha da Tia Amanda, da parte. Olha lá, Nina, Mariana Ludi, Jennifer, Lucas, Maria Antônia, Lorenzo, Brenda e Mariana Lúbia. Tem que saudade, turminha, ó. Beijo! Agora, eu vou falar da turminha da Tia Carol, também a do mini daqui de Mojibaçu, né? Turminha da tarde. Vamos lá? O Luca, o Lourenço, o Leonardo e o Otávio. Beijo, turminha! Agora, turminha da Tia, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá no colégio de Mojibirinho. Olha lá. Bernardo, João, Luísa, Manuela, Luca, Lorena. Ó, pega o coração. E agora, turminha da Tia Najara, que também é de Mojibirinho, né? A do colégio de Mojibirinho. Vamos lá? Maria Eduarda. Let's go! Ei, Maria Eduarda. Agora, com a ajuda da mamãe, do papai ou da titia, vamos pegar a mojila na página 27 de SM. E o que nós vamos fazer nessa página, Tia Maiara? Vamos lá, Tia Amanda. Eu e minha turma decolem a folha e colem a fotografia da turma da escola. Turminha, não temos essa forma. O que nós vamos fazer? Decorar o quê, Tia Amanda? Pode ser um bolinete de papel, papel picado, ou lantejoula com a florinha, ou se faz uma pintura bem legal. Ou até uma loja, tipo, folhas, graveiro, etc. Só que não pode, eu vou ter em toda a página, Tia Najara, mas vamos decorar em bolsa. Porque também, vocês nos desenharam os nossos amigos. Então, ó, acabando de lembrar o nome dos nossos amigos, e agora, com vocês, vamos desenhar. Isso mesmo, Tia Zinha, tem de toda a turma, todos os bachinhos, né? Inclusive, a tia também, né? Sim, pode desenhar as tia também. A tia também, a tia vai vencer com ele. Quando vocês olharem o desenho, vocês vão acompanhando um pouquinho da saudade. E, na hora que vocês terminarem, a gente dá uma noite, você vê o nome do amigo que você desenhou. Acabamos de falar uma pedagoginha, eu fiz. Isso mesmo. E quem fizer esse desenho, mande pra nós, teremos bem. Teremos bem. Teremos bem as atividades, né? Porque a gente está fazendo bonitinho, hein? Turminha, capite nas atividades. Beijo. Olá, turminha. Turminha, agora nós vamos conhecer alguns funcionários aqui da nossa escola. Vamos lá? Vamos começar comigo. Eu sou a tia Amanda, professora do Minha Maternal, aqui do Colégio do Rio de Mojibaçu. Vamos lá conhecer outros? Olá, turminha. Eu sou a tia Mayara, professora do Minha Maternal, professora do Minha Maternal, do Colégio do Car de Mojibiri. E tem também a professora do Minha Maternal, a tia Najara. Olá. Olá, turminha. Eu sou a tia Mayara, professora do Minha Maternal, da tarde, daqui de Mojibaçu. E também temos a tia Cris, que ela trabalha no período da manhã. Oi, turminha. Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Day, professora de Educação Física em Mojimirim e Mojibaçu. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a tia Gleice, professora de Educação Física da Unidade de Mojibaçu e Mojimirim. Olá, pessoal. Eu sou a tia Mayara e trabalho na secretaria aqui no Colégio de Mojibaçu. Oi, turminha. Tudo bem? Eu sou a Gisele, enfermeira de Mojimirim. Oi, boa tarde. Tudo bem, crianças? Eu sou a tia Eliane. Eu sou a coordenadora aqui do Colégio Educar. Eu fico em Mojibaçu e Mojimirim. Um pouco aqui, um pouco lá. Trabalho com uma equipe de professoras maravilhosas, onde nós nos reunimos para fazer os planejamentos. Então, essa é a minha função. E ajudá-las no que eu posso, tá bom? E eu estou com muitas saudades de todos vocês. Um grande beijo. Olá, queridas ferinhas. Que saudade de vocês. Vocês não imaginam a falta que vocês fazem aqui nessa escola. Eu sou a tia Bianca. Eu sou a diretora de Mojimirim. E dos pequenininhos, até o quarto ano de Mojibaçu. Eu trabalho junto com a Tia Eliane, planejando, organizando, como será o nosso ano, como são as aulas. E cuido de outras professoras direto também. E vocês são a peça fundamental da nossa escola. Estão fazendo muita falta. Um beijo. Até logo. Oi, turminha. Tudo bem? Eu sou a Tia Larissa do Maternal. Alguns aí acho que já me conhecem, né? Que tiveram aula comigo o ano passado. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu espero que logo a gente possa estar aqui, juntinho de novo. Oi, tia Marilinha. Oi, Marilinha. Tudo bem? Eu sou a Tia Zé, que eu cuido do almoço e do lanche. Eu sou a Tia Sol. Eu cuido da limpeza da escola. Eu sou a Tia Sandra e também cuido da limpeza da escola. Olá, crianças. Sou a Tia Débora, auxiliar. Trabalho aqui no Colégio Educar de Mojibaçu. Oi, turminha. Tudo bem? Eu sou a Tia Giovana e eu sou auxiliar de coordenação. Olá, turminha. Turminha, acabamos de conhecer os funcionários da nossa escola. E relembraram-os também, né? Porque vocês já conheciam. Agora, com a ajuda da mamãe, do papai, da titia, de quem ajuda vocês em casa, vamos pegar a nossa mochila na página 28. O pessoal da nossa escola. Vocês reconheceram as pessoas? Vocês lembraram de alguns funcionários? De alguma tia? Eu acho que sim, né, turminha? Então, agora, nós vamos desenhar. Vocês vão escolher três funcionários. Desenhar e contar para a mamãe, para o papai. As pessoas aí de casa, o quanto é importante eles são na nossa escola. Eles já contaram para vocês o que eles fazem aqui. Então, ó, façam atividade e mandem para nós, turminha. Então, ó, façam atividade e mandem para nós. Ficou bem. Vamos lá.